E aí galera, bom dia! E aí, tudo tranquilo? Vamos dar um molezinho hoje. A galera tá tudo empenhada hoje, né? Carnaval, todo mundo pulando carnaval, ninguém quer saber de andar de moto. Então vamos lá, né? Tomar um café da manhã aí no posto aí. Bom, é, olha! É, que pra cima choveu, hein? Tchau! 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 Vamos lá. 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 Tem uma KTM aí com o Noiser agora no retorno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chuvinha 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 chuvinha. Vamos lá. Se esperasse um pouquinho, eu acho que passava. Vai esperar onde? Passa onde você fala? Passa onde você fala? Na viseira? Você tem? É. É. Eu tenho. Eu tenho. É. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.